Pararam pra ajudar o Montoca aí E aí doutor, quer uma mão aí? Quer uma mão aí? Ficou empenhado? Sem gasolina? Parou? Tu quer uma mão pra te empurrar aí? Quer uma mão pra te empurrar? Não tem como te empurrar aí? Tem, tem Tu não quer que eu te empurre até um posto, alguma coisa? Tem parado de posto Qual que é o número? Chamando Não tá dando? Eu vou tentar falar pelo intercomunicador Que dele não pega barulho aqui Como que é teu nome? Nicolai Tá chamando, mas não tá atendendo Vamos fazer assim, ó Eu vou te empurrar até o posto ali E daí a gente liga de novo Eu vou te empurrar até o posto e ali a gente liga de novo Tu quer atravessar pro outro lado aqui, ó Tem menos movimento? Eu vou te empurrar até o momento Eu vou te empurrar até o momento Só cuida a perna aí Eu vou te empurrar até o momento Vou encostar no posto aí Pra ver se a gente consegue ligar pro pai dele Ou pra mãe dele e vir dar um socorro aí Tem que ajudar um motoca, né, meu? Não sei, se fosse eu no lugar dele Também gostaria que alguém parasse pra ajudar Vamos tentar ligar pra tua mãe, hein? Já vai aparecer lá no canal, ó Qual que é o número? É daqui mesmo? Não, só de Caxias do Sul É 993 993 Vamos ver se vai chamar aqui Te importa de aparecer no canal ou não? Já vai estrear lá Não atendeu Isso aí, tropa O rapaz vai ver se deixa a moto ali no posto Eu deixei 20 pila pra ele Ele falou que vai fazer um Pix mais tarde pra mim Daí ele vai pegar um metrô aqui E vai pra casa de metrô e pega a moto amanhã Conseguiu deixar aí? Tô até as 10 Vamos ver se consigo ver no posto Tô até as 10 Sei Não, mas ainda que não tá tão longe 10km, né, cara? Ah, que pena, meu Deu dó do piar Até eu ia chamar um Uber pra ele Mas ele falou que vai de metrô Que é melhor Sabe, né, velho? Tá sem internet Falou que vai fazer um Pix depois Mais tarde Eu vou cumprimentar ele E vou vazar Se desse pra levar ele Até dava uma carona Mas não tem como levar Tá, imagina que é isso Eu te mandei um oi lá Sem pressa Boa sorte Parece que foi o motor da moto dele, meu Deus abençoe tua jornada, meu parceiro Ele é de Sapucaia Uns 11km mais pra frente aqui Mas vai dar tudo certo, tenho certeza E nós De volta para Caxias do Sul Falei que ele ia aparecer no canal Não senti muita Muita fé Não sei se ele gostou Então eu vou ter que ocultar o rosto dele ali Imagina O cara numa zica ali Eu vou falar que ele vai aparecer no YouTube Quem que ia gostar, né, cara? Ah, tá louco Mas é isso aí, meu parceiro Bora que bora Vamos ao Caxias do Sul Fui, rapaziada É nóis E então eu vou teazar Tá louco Pois parola É o dia Tá louco E aí Consegue com